É que na direta ela me pede, eu não resisto, eu não posso negar Quando toco os agressivos, louco, a princesinha já quer embrasar Quer embrasar, sei lá Até falou pro réu e porta, é que a vontade dela é me amar Ou me pegar, sei lá É que o beat tá muito alto, que não deu pra te escutar Então pode se acabar Passou batida, mas não despercebida Se vir na minha reta vai soltar a periquita Passou batida, mas não despercebida E se vir na reta vai soltar a periquita Passou batida, mas não despercebida Se vir na minha reta vai soltar a periquita Passou batida, mas não despercebida E se vir na reta vai soltar a periquita A periquita, a periquita, a periquita DJ Harry Potter Aqui na diretela me pede, eu não resisto, eu não posso negar Quando toco os agressivos, o louco, a princesinha já quer embrasar Quer embrasar, sei lá, até falou pro Harry Potter Que a vontade dela é me amar ou me pegar Sei lá, é que o beat tá muito alto e não deu pra te escutar Então pode sacar, passou batida, mas não despercebida Se vir na minha reta vai soltar a periquita Passou batida, mas não despercebida E se vir na reta vai soltar a periquita Passou batida, mas não despercebida Se vir na minha reta vai soltar a periquita Passou batida, mas não despercebida E se vir na reta vai soltar a periquita A periquita, a periquita A periquita DJ Harry Potter